Esse campo de pesquisas, que é espiritualidade e saúde, é um campo relativamente novo na academia. O NUPES, que foi um grupo pioneiro aqui em Juiz de Fora, ele possui 10 anos. Mas o que pouca gente sabe é que esse tipo de pesquisa, ela possui uma historicidade que remonta a 200 anos atrás. Até porque esse tipo de fenômeno, fenômeno psíquico e espiritual, que é um dos objetos de estudo do NUPES, é algo tão inerente ao ser humano como a sexualidade, como já disse o Harold Balas. Então, desde o início da história da humanidade, nós temos fontes históricas que documentam fenômenos psíquicos, fenômenos espirituais que despertaram a curiosidade da população na época e que fizeram parte da sociedade no passado. No século XIX, em especial, a gente tem diversos grupos buscando dar uma interpretação científica para esses fenômenos psíquicos e espirituais. Em nosso artigo, publicado agora em 2016, na revista História e Ciência e Saúde, chamada Investigação dos Fenômenos Psíquicos e Espirituais no século XIX, nós temos dois movimentos que despertaram um grande interesse da comunidade científica da época, o sonambulismo e o espiritualismo moderno. E, nesse período, diversos pesquisadores intelectuais se mobilizaram para buscar encontrar uma explicação científica para esses fenômenos. E, basicamente, nós temos três grupos. Um grupo cético, que considerava esse tipo de manifestação algo, uma degenerescência da mente, então, uma doença, uma patologia que deveria ser curada. Um segundo grupo, que considerava esse tipo de manifestação uma possibilidade de expansão da mente, uma possibilidade de descobrir aspectos da mente humana que, até então, não tinham sido desvendadas. E, um terceiro grupo, que considerava esse tipo de fenômeno uma atividade relacionada a inteligências extracorpóreas, que são chamados de espíritos por muitos grupos. E seria uma espécie de comunicação dessas pessoas, desses sonâmbulos, mais tarde, vão ser chamados de médiums, com o mundo espiritual. Esses fenômenos eram relacionados ao que hoje conhecemos como mediunidade. Os investigadores se impressionavam com a capacidade desses pacientes que estavam em transe, fazendo tratamento através do magnetismo animal, do sonambulismo, que eles tinham uma espécie de super excitação da mente, e eram capazes de diagnosticar a própria doença e recomendar a cura dessa doença. o tratamento para a cura dessa doença. Também, essas pessoas alegavam ser outras pessoas que viveram nesse mundo, em um momento, muitas vezes, pessoas desencarnadas, pessoas já mortas. Então, esse tipo de manifestação despertou demais o interesse desse grupo de pesquisadores que buscaram oferecer respostas para esse tipo de questionamento. Então, deu para perceber com essa pesquisa que o Allan Kardec possuía um método de investigação que incluía o questionamento a diversos médiuns, médiuns desconhecidos uns dos outros. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.